Obrigada, Augusto. Seja bem-vindo de volta. E a Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco, em segundo turno, a PEC que retoma coligações eleitorais. O texto base foi aprovado com 347 votos favoráveis e 135 contra. A formação de coligações permite que os partidos criem blocos de aliança para a disputa proporcional das eleições. O texto segue agora para o Senado.